E aí pessoal sejam muito bem vindos para mais um vídeo bom pessoal hoje eu tô aqui para estar falando para vocês sobre as barracas de presentes aqui no grau online clássico para quem não sabe as barracas já foram adicionadas e os presentes porque a barraca já existia eles foram adicionados hoje e as pessoas já estão trocando muito presente e bom hoje eu tô aqui para estar dando algumas dicas e também tá explicando como funciona os presentes para os novatos aqui do grau online clássico e bom a primeira coisa que você precisa saber é que você pode comprar presentes infinitamente para colocar no seu inventário você pode comprar dar para pessoas e também trocar inclusive tem dois tipos de presentes que você pode conseguir aqui nas lojas tem o cu e também tem o cut eu acho que é assim que se pronuncia inclusive eu quero muitos presentes do cu meu deus essa piada foi péssima mas eu não quero presentes usem esses presentes para trocar com pessoas e conseguir bons itens e eu espero que alguém consiga minha montaria que eu fiz nos presentes e uma coisa que você precisa tomar muito cuidado é com os golpistas neste jogo as pessoas querem roubar os presentes das pessoas independente se ela é pobre se ela é rica não importa que você seja as pessoas querem roubar ladrão e se você quiser trocar presente pode falar comigo se eu tiver presente eu vou trocar com você com certeza trocar os presentes tá ficando doido você tá precisando de dinheiro para estar comprando presentes compra em uns pacotes de grátis aqui na lojinha eu tenho um amigo que ele comprou quatro pacotes de grátis cara é muito doido provavelmente nesse exato momento ele deve estar com a sua casa cheia de presentes e bom como funciona os presentes o problema dos presentes que você pode ser roubado muito facilmente então tem uma pessoa que seja confiável por exemplo na minha guilda eu troquei com pessoas que eu confiava e bom eu nunca mando primeiro porque eu sei que eu não vou roubar as pessoas então eu peço para elas mandarem em seguida mando os presentes como eu mando os presentes para as pessoas bom você aperta na pessoa no personagem no seu amigo que seja ali embaixo nessa opção aqui embaixo você aperta e vai mostrar todas as opções que você tem disponível se você joga em inglês eu não sei eu acho que tem give present ou é gift e alguma coisa assim mas no português tem essa opção aqui dar presentes você aperta e escolhe o presente que você quer dar para a pessoa tem o cool e também tem o cute depois que você escolher você vai poder escrever uma cartinha que no meu jogo é bugado eu não consigo escrever cartas infelizmente também não consigo ler fico muito triste por causa disso mas depois que você mandar um presente para pessoa vai aparecer na house dessa pessoa em seguida a pessoa tem que fazer o mesmo processo para mandar pra você de volta mas como eu disse você tem que trocar com pessoas que você conheça e que sejam confiável a última opção que você tem aqui no grau clássico é trocar presentes como a santa acho que é santa christmas santa eu não sei como pronuncia mas você pode trocar presentes com esse papai noel aqui você fala com ele e ele vai te pedir 10 grálates para você dar um presente para ele e em seguida depois de um tempo você recebe um presente eu não confiaria muito nesse papai noel aqui porque teve vezes que eu perdi umas presentes que eu mandei pra ele eu não sei se foi um bug mas eu perdi ele é muito safadinho ladrão lembrando não gaste todos os seus grálates agora futuramente vai vir uma atualização na onet onde você vai conseguir comprar itens de natal por exemplo gorro eu não sei se vai ter mas vai ter itens de natal então não gaste todos os seus grálates em presentes hoje está dinheiro até chegar ao net se não tiver nada demais que não me interesse eu simplesmente vou comprar mais presentes e trocar com as pessoas e assim você vira um stonk pessoal esse foi o vídeo espero ter ajudado as pessoas aí que são novas no jogo e que precisavam saber como funciona tome muito cuidado com os golpistas e eu espero que vocês consigam vários itens principalmente a minha montaria de pato então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo falou e fui